Todo mês aqui na programação tem, logicamente, uma promoção nova. Promoção Mês Férias tá começando a partir de agora com grandes ofertas. Você sentadinho aí no seu sofá vai acompanhar centenas de oportunidades pra realmente você economizar, sem ter que ficar rodando pra lá e pra cá. Quer ver só? Roda aí. E é claro que esse mês tem oferta especial aqui na São Gabriel Portas e Janelas. São muitos modelos pra você e eles vão facilitar em até 10 vezes no cartão de crédito. Agora, se você quiser pagar a vista, tem desconto exclusivo. Aproveita São Gabriel Portas e Janelas. No mês das férias a promoção continua aqui na Loja Castor. Você vai encontrar uma variedade muito grande de produtos com até 50% de desconto. Colchões, cama box, tem baú, tem tudo pra você com entrega imediata Loja Castor. Mês das férias tem promoção na TDS Coros, porque julho combina tudo a ver com couro. E olha, chegou novidade de calçado feminino e masculino. Olha esse feminino com onça ou masculino, o mesmo preço. É novidade e já na promoção, 12 parcelas de R$ 29,90 cada. Aqui na Artes Grã, mármores, granitos e lâminas. Ó, tem promoção especial pra esse mês e eles estão me garantindo que você não encontra por aí este produto por esse preço, que é o granito preto, negresco e escovado a R$ 350,00, um metro quadrado. Ah, em 10 vezes sem juros. Vem, Artes Grã. Compre espelho sem sair de casa, é só acessar espelhobarato.com. Tem um cupom de 10% de desconto da Gazeta, você preenche na compra da linha orgânica. Você tem aqui redondo, retangular, orgânica, essa linha é diferentona aqui, ó. Você vai pagar, por exemplo, nesse modelo, 6 parcelas de R$ 101,79. Vai lá, espelhobarato.com. Viu só quantas ofertas, quantas oportunidades. Caso você perdeu alguma situação, alguma oferta, fique tranquilo porque a qualquer momento a promoção Mês Férias volta aqui na programação. Por isso, fique de olho.